Bem legal, de uma forma aqui que todo mundo conhece, que é essa aqui, né? Que essa forma aqui é um... posso chamar de duas coisas aqui, né? A princípio, né? Que você pensaria aí, você chamaria esse cara de Ré-Sus ou um Dó-Dé-Dé-Nove, né? Né? Dó-Sus ou um Dó-Dé-Dé-Nove, né? Que é um... um Ré-Sus seria uma tétra de ali, né? Dominante, né? Meio termo, né? Dominante, que não dominante também E pode ser uma tétra de contenção adicionada, né? Pode ser aqui, pode ser aqui, pode ser aqui, pode ser aqui, né? Né? Um Dó-Dé-Dé-Nove é o Ré-Sus, né? Né? Se eu fizer isso aqui, ó Chamaria de Ré-Sus. Agora se eu fizer isso aqui, né? Né? Um Dó-Dé-Dé-Nove, né? Né? Então fica esse bizu bacana aqui É o que eu posso fazer aqui, na verdade eu tenho vários shapes, né? Tenho essa, tenho esse shape, tenho esse shape Tenho esse shape aqui, eu gosto desse pra caramba Né? Tenho esse shape aqui Um, dois, três e quatro Ré-Sus ou Dó-Dé-Dé-Nove, tá? Tchau, tchau, tchau